Manda pra elas, Alizinho. Vamos ouvir um pouquinho de música? Ah, é... Peraí. Como você descobriu? Eu adoro essa música! DJ Vitor The Best É o Eletrofunk Goiás! DJ Vitor The Best DJ Vitor The Best É o Eletrofunk Goiás! DJ Vitor The Best É o Eletrofunk Goiás! DJ Vitor The Best É o Eletrofunk Goiás! DJ Vitor The Best